O que é isso? O que é isso? Já aprendeu. Ele começou a leis, caralho. Estás bem então? Não, não, não. Estás bem então? Não, não. Não. Então é isto, caralho. Então é isto, caralho. Tem que ser muito mais ligado. Tem que ser num dia seco, pá. Tem que ser num dia seco. Caralho, mexe comigo.